Olá, olá meus amigos! Estamos começando aqui mais um Eu Redesenho, o quadro aqui do canal do YouTube onde eu redesenho os trabalhos dos alunos do Eu Desenho Club e o desenho de hoje vai ser bem legal, vou dar algumas dicas que vai ajudar não só a dona desse desenho mas também todo mundo que está assistindo aí, espero que ajude vocês mas antes de compartilhar minha tela e mostrar o desenho, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito clica no sininho para receber as notificações dos próximos deixa seu like já antes de começar o vídeo, porque eu tenho certeza que esse vai ser bom e compartilhe, porque compartilhando você me ajuda a levar o desenho para o maior número de pessoas possível tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar minha tela e vamos começar muito bem, muito bem, estou com o desenho da Tassiane aqui, minha aluna postou esse desenho lá na comunidade e eu achei sensacional, o desenho tá lindo eu não sei se ela pegou de alguém para fazer, transformou uma pessoa real numa personagem e tal ficou lindo o desenho, bem limpo, com um estilo bem particular dela e eu vou dar algumas dicas aqui de como eu faria eu gosto de falar sempre isso, não é uma correção do desenho ah, você errou aqui, você acertou aqui não é muito isso não, é como eu faria se eu tivesse que redesenhar a mesma coisa o que que eu faço? Sempre que eu vou fazer qualquer ilustração, qualquer desenho eu gosto de pensar na história que eu quero contar que história que eu quero contar com esse desenho aqui e o que que esta personagem vai estar fazendo e aí eu penso em tudo, né? Então nesse caso aqui ela tá patinando e eu acredito que ela esteja patinando e não parada porque ela tá num pé só e ficar parada num pé só em cima de uma fitinha de ferro ali é meio difícil, mas eu posso estar completamente errado e passeando e se eu tiver errado você coloca aqui nos comentários qual o objetivo, tá? Mas eu, se é pra fazer uma pessoa com um patin só de gelo no chão ela teoricamente deve estar em movimento porque fazendo esse movimento ela não cai, né? E assim, principalmente fazendo quatro assim, ó as chances dela se desequilibrar são maiores e se a gente tá falando de equilíbrio a gente precisa trabalhar muito o gestual as linhas de ação, a linha de ação e os eixos porque quando a gente fala em equilíbrio o corpo precisa se equilibrar existe as forças, né? Força G força gravitacional que uma parte do corpo tenta compensar a outra pra gente não cair, né? Como quando a gente tá dirigindo a gente vira o carro pra um lado e o nosso corpo vai pro outro, justamente pra compensar o equilíbrio e é o que a gente vai fazer aqui ela tá equilibrada na perna esquerda então a gente vai ter que mostrar isso que ela tá com o equilíbrio todo em cima, o peso todo do corpo na perna esquerda, a gente vai ter que mostrar isso através dos eixos certo? Então vamos lá, vamos começar primeiro a fazer a altura dela aqui, ó então aqui a gente tem cabeça aqui a gente tem quadril aqui a gente tem a perna maravilha e aí a gente começa a trabalhar então, ó, o quadril tá aqui o peso todo tá nessa perna então se o peso tá nessa perna o quadril geralmente faz uma curvinha, né? ele vai dar uma levantada porque a outra perna não tá jogando peso nenhum ela tá pro alto então ela vai ficar aqui, ó tem os dois joelhos aqui então, ó, os eixos começando a inclinação certo? eu não vou dobrar essa perna cruzar aqui por causa da silhueta então eu vou tentar fazer uma coisa mais na perspectiva com essa perna como se ela estivesse lá pra trás porque ela tá dando um movimento de patinação, assim, sabe? ó, deixa o pé mais aqui e aí fica como se ela estivesse patinando e dando um impulso com a perna uma perna mais na frente outra mais atrás aí a gente entra no eixo do tronco lembra do tilt que eu falei nos vídeos anteriores? você não viu? assiste aí os vídeos anteriores que eu falei bastante disso do tilt e do twist pra gente conseguir dar esse movimento, né? o tronco ele vai tentar equilibrar o lance do quadril aqui então a gente vai jogar o corpo pra um outro lado aqui, ó aí a linha de ação já dá uma mudada, né? já mudou já não ficou tão reta beleza? ó lá a gente tem isso aqui, ó aí os ombros vão estar aqui ó, como só essa parte aqui já mostra um movimento maior se você pegar os eixos aqui por exemplo, ó eles estão todos em paralelo eixo do ombro eixo do quadril linha das mãos linha dos joelhos cotovelos estão todos em paralelo linha dos olhos pra gente conseguir dar mais movimento o ideal é que eles tenham essas o lance do tilt, né? que eles vão na convergente assim isso faz uma diferença absurda então o braço também a gente pode fazer isso é pra manter o equilíbrio com o braço a gente faz eles com assimetria um pra cima um pra baixo por exemplo tentar manter o equilíbrio vou inverter aqui pra ver como fica sempre pensando na pose real assim, sabe? as vezes eu faço eu faço a pose na frente do espelho ou pego mesmo de referência alguma imagem pra poder entender como é que os eixos do corpo como é que o equilíbrio do corpo vai atuar numa situação dessas tá vendo? então é legal a gente testar vou tentar entender como é que estão esses elementos pra mostrar exatamente o que a gente quer mostrar pra justamente contar a história que a gente quer contar aí ó assim ficou legal eu posso exagerar mais ou menos se eu quiser se eu quiser deixar no estilo mais cartoon e tal mas eu vou deixar mais na linha do que ela fez que é um estilo cartoon mas não é tão cômico aí ó maravilha e aí eu faço a mesma coisa com o eixo do rosto pra também dar mais essa noção de movimento olha o lance dos eixos convergentes então o eixo do rosto pra cá o eixo do ombro pra cá o eixo do quadril pra cá tá vendo que é meio que um zigue-zague assim isso aqui ajuda muito a dar dinâmica a deixar o desenho mais vivo ó que legal que ficou agora vamos dar uma limpada nele né vamos começar a definir melhor e dar uma limpada nesse desenho aqui já tenho aqui o esqueleto certo agora vamos começar a definir mais uma vez eu vou fazer no meu estilo vou redesenhar e aqui vocês podem fazer no estilo de vocês o importante é sempre tentar entender esse conceito do movimento e tal porque isso ajuda muito a contar a história que a gente quer contar é eu vou fazer o cabelo depois porque o cabelo também tem algumas coisas importantes aqui pra falar vamos fazer a roupa rapidão aqui olha como já deu um movimento legal tá vendo o lance de fazer os braços como se fosse um arco ao invés de fazer uma linha reta eu faço um arco neles isso também dá mais dá mais a ideia de movimento olha a perna olha o lance que eu falei da perspectiva eu coloco lá pra trás a parte da batata da perna aqui a canela eu deixo o pé um pouco menor aí parece que ele tá lá atrás e aí esse pé como vai tá maior parece que ele tá na frente agora vamos falar do cabelo o cabelo tem umas coisas legais aqui ó é o cabelo tá lindo aqui que ela fez tá muito legal com os cachos com as mechas separadinhas direitinho nesse caso aqui o corpo tá em movimento então a gente pode também é até uma dica fazer movimento nesse cabelo eu posso por exemplo fazer esse cabelo assim ó aqui eu faço as mechas normais do jeito que ela fez legal e aqui eu trago ele pra cá ó eu começo a fazer ele meio esvoaçante assim ó voar mesmo ó que bacana que fica fica bem legal né deixa eu melhorar essa perna tá vendo e aí essa etapa aqui vocês estão vendo que tá bem rabiscada porque é justamente a etapa que a gente pode errar e quando é um desenho mais que tem um movimento gigante assim a gente tem que trabalhar muito equilíbrio é fundamental a gente fazer essa etapa de esboço porque a gente vai errar né o errar que eu digo a gente vai precisar ajustar tá vendo geralmente quando a pessoa tá patinando o corpo fica mais inclinado também então eu fiz muito retinho tentar não manter a assimetria né ó lá dobra mais a perna não tem problema esse tipo de ajuste aqui faz uma diferença absurda no resultado final ó lá inclinei mais o corpo e isso dá outra cara ó outro aspecto quanto mais eu inclinar aqui mais movimento vai parecer que tem por isso que eu faço bem rabiscadão mesmo porque eu faço e olho faço e olho só depois disso que eu vou limpar definir direitinho e começar a finalizar muita gente começa pelo fim muita gente já quer começar finalizando e é aí que perde a essência perde o movimento tal a gente pode usar até os recursos do software mesmo por exemplo a cabeça eu posso trazer aqui eu tô usando photoshop né pra quem não viu ainda eu posso trazer a cabeça mais pra cá será que foi melhor aqui não precisa de mais pescoço então eu volto com ela levanto mais um pouquinho eu não tenho muito problema em usar o software não aí ó essa etapa aqui é crucial pra gente não perder o desenho senão a gente vai ver que errou vai ver que ficou algum eixo distorcido alguma coisa que não se encaixa a gente só vai perceber no fim então a ideia é justamente fazer isso antes maravilha acho que eu encontrei legal fazer todos os testes nessa etapa e aí tendo feito isso posso testar com tudo aqui posso testar por exemplo vai ficar mais com mais movimento ainda posso dar uma inclinada nela uma distorcidinha mesmo só de eu dar uma viradinha assim já ajudou já tira um pouco do padrão de ficar reto demais então o chão tá reto mas ela tá um pouco inclinada então o corpo todo tá entrando em acordo os eixos todos pra ela conseguir se manter em pé pra conseguir manter o equilíbrio agora eu vou dar uma limpada nesse desenho com a lineart vou acelerar a câmera aqui pra vocês poderem ver é um processo bem repetitivo não tem muito segredo falo isso sempre aqui nos vídeos do youtube então vocês podem dar uma olhada aí tem várias explicações sobre isso e eu vou adiantar a câmera aqui pra vocês verem até a parte da finalização chegando nas cores eu volto pra gente falar um pouco da pintura vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Dei mais, dei mais movimento ainda e tá ótimo. Vamos que vamos. Você pode fazer isso ou não, né? Depende de como você quer ter a sua ilustração aí. Deixa eu ajustar os finalmentes aqui pra gente começar a pintar. A line art eu fiz num estilo bem sketch também. Não tô me preocupando muito em fazer ela perfeitinha. Primeiro por causa do tempo e segundo porque é um estilo que eu gosto de fazer também. Fazer ela mais imperfeita eu acho que fica legal. Mas óbvio, depende muito do objetivo do desenho. Pra pintar eu vou usar a mesma palheta de cores que ela usou. Vou usar exatamente a mesma coisa. A line art dela tá diferente, ela fez linhas bem fininhas. Cada linha da cor do elemento, né? Eu fiz a line art toda preta. Isso a gente pode... é uma opção também, a gente pode mudar ou não. Tá tudo bem. Eu vou fazer agora as cores. Criar uma camada embaixo aqui. E vou usar as mesmas cores que ela usou. Vou começar a pintar aqui, ó. Vamos lá, vamos direto. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mas eu gosto de fazer nessa linha aqui Uma cor só Porque eu destaco mais a personagem A não ser que eu queira fazer um cenário mesmo Do fundo, aí é outra história Mas eu acho que não é esse caso não Ou a gente pode fazer, por exemplo Só metade aqui também Só isso aqui já vai destacar a personagem E a gente vai conseguir entender que ela está patinando Mais uma vez Depende muito do objetivo Certo, agora A gente pode fazer uma camada de sombra aqui Vou criar uma camada por cima E vou fazer uma camada de sombra Coloca em modo Multiply Escolha um tom aqui Eu gosto de usar sempre um tom meio cinza Meio roxo, sabe? Um roxo com cinza Modo Multiply Bem na transparência Habilito a transparência aqui E vou fazendo de boa Nesse caso ela não fez, tá? Então Não existe uma regra Óbvio que não Mas eu gosto de colocar sombra Para dar mais vida ainda Bem de levinho Nesse caso ela está no gelo Então não precisa estar muito escuro É bem de leve mesmo Só para dar algum volume Então se eu coloco nas mechas de trás do cabelo Eu vou acabar destacando as mechas da frente Sabe? Então eu faço bem de boa Mais uma vez A não ser que o objetivo Seja fazer no ambiente Com luz e tal Aí a gente apela na sombra Faz direitinho Mas não é o caso aqui não Vou fazer bem suave mesmo Ó o lance do preto que eu falei Se eu tivesse pintado de preto Eu não ia conseguir ter esse efeito de sombra Eu não ia conseguir fazer sombra Mas como eu ponho cinza A hora que eu passo o preto Eu consigo ver A sombra atuando E essa é a ideia Ó nem fiz os cadarços aqui Deixa eu fazer Os cadarços aqui Legal Essa sombra Eu posso pegar essa camada E deixar mais claro Ou mais escura Mais uma vez Dependendo do objetivo E para fechar Eu faço também Uma camada de luz Só para colocar os brilhozinhos Ali onde tem que pôr Então abrir do olho Nariz Eu boto um brilhozinho Também Boca Aqui no lábio Só para dar um efeitozinho final Dá para colocar no cabelo Mas é opcional Se eu quiser fazer cada vez mais Eu gosto Eu gosto de fazer Porque esses brilhozinhos sempre ajudam E aí em alguns lugares Eu pego a borracha Bem de leve Eu passo bem de leve Para não ficar muito branco É só um brilho Mas também tem a ver com o objetivo Às vezes o cabelo está molhado Por exemplo Aí vai ficar mais branco Porque vai brilhar mais O brilho também mostra a textura Do elemento Que a gente está finalizando Mas olha Deixa bem de levinho Certo? E é isso Acho que essa Esse vídeo aqui Ficou um pouquinho maior Do que o normal Mas é para uma boa causa Vou fazer aqui O chão É por uma boa causa E espero que vocês tenham curtido Naciane Espero que vocês tenham gostado também E já sabe né Curtiu? Deixa o likezinho aí Deixa seu comentário também Não se esquece de se inscrever no canal Se você ainda não está inscrito Se inscreve agora Clica no sininho E compartilha esse vídeo Com seus amigos Que podem também curtir essas dicas E podem turbinar os desenhos Através desses vídeos Tá bom? Então é isso A gente se vê no próximo Fiquem com o Leus E aquele abraço Valeu Tchau 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 Tchau